Quem é daqui conhece o cheiro do piqui Quem é de lá tem o gostinho do cajá Menina nova quando está apaixonada De cagamada só pensa em namorar Sou de Goiás, sou da terra do piqui Ela é mineira, é da terra do cajá No WhatsApp mando mensagem pra ela No Facebook ela manda de lá pra cá Nós dois namorar através da internet Não tem manchete para não atrapalhar No Instagram mando meu selfie pra ela A selfie dela trago no meu celular Quem é daqui conhece o cheiro do piqui Quem é de lá tem o gostinho do cajá Menina nova quando está apaixonada De cagamada só pensa em namorar Só pensa em namorar Só pensa em namorar Só pensa em namorar Quem é daqui conhece o cheiro do piqui Quem é de lá tem o gostinho do cajá Menina nova quando está apaixonada Menina nova quando está apaixonada Só pensa em namorar 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 Sou de Goiás, sou da terra do piqui Ela é mineira, é da terra do cajá No WhatsApp manda no WhatsApp manda no WhatsApp manda mensagem pra ela No Facebook ela manda de lá pra cá Nós dois namorar através da internet Não tem manchete para não atrapalhar No Instagram mando meu selfie pra ela A selfie dela trago no meu celular Quem é daqui conhece o cheiro do piqui Quem é de lá tem o gostinho do cajá Menina nova quando está apaixonada Ti cagamada Só pensa em namorar Só pensa em namorar Só pensa em namorar Só pensa em namorar Só pensa em namorar